Se realmente confirme esse achado, a gente pode pensar que a atividade física traz benefícios para a sua geração e para a sua próxima geração. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast aqui. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o meu amigo, o meu ex-aluno e doutor Rinaldo Pereira. É, hoje a gente vai ter um papo um pouco mais científico sobre os efeitos da corrida, os efeitos do treinamento, na performance, na saúde, no envelhecimento. Vamos lá, Rina, seja muito bem-vinda, por favor, se apresente melhor do que eu posso me apresentar para... Oi, André, valeu, obrigado, é um prazer estar aqui com você no Corrida Perfeita. A gente já, hoje eu estava de manhã pensando aqui, nós nos conhecemos desde 2009, né, já vamos em mais de 10 anos, quando eu, ali no meu primeiro ano como corredor de rua, né, começamos lá o trabalho na antiga Next Run, assessoria esportiva. Salve lá, né? Exato, e de lá fizemos aí a primeira maratona, né, então você esteve aí junto comigo aí na minha primeira maratona, temos foto disso, primeira meia, primeira maratona. Ao longo dessa caminhada esportiva. É, ao longo dessa caminhada, né? Então, na verdade, eu sou um, né, um atleta de Endurance hoje, já com 10 anos aí de corrida, né, a minha atividade profissional é cientista e professor. E é disso que eu quero saber, é mais disso que a gente vai falar, porque você é um veterinário que não custa, não gosta, não cuida de cachorrinho, né? Não, 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 eu fiz o curso de veterinário em Viçosa, né, de 91 a 95, mas durante o curso de veterinário eu me interessei pela área de bioquímica, biologia molecular, e, vamos colocar assim, pelas moléculas, e aí eu fiz a opção de seguir a minha carreira buscando treinamento em pesquisa científica. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, nos anos de 96 até 2002, lá no Departamento de Bioquímica, com o professor Sérgio Pena, né, o Departamento de Bioquímica e Quiminologia. Então, na verdade, eu sou um doutor em Bioquímica e Quiminologia, que fiz uma dissertação e uma tese de doutorado na área de genética humana. Então, na verdade, isso explica um pouco também a minha mistura, né, eu gosto de muitas coisas, estudo muitas coisas. E hoje você tem se aprofundado por conta dessa sua experiência, da sua profissão e do esporte que você ama, o esporte de endurance, e como você mesmo gosta de falar, não dá pra ser cientista meio período, né, você vem trazendo muita coisa boa e interessante do que você vê de pesquisas, né, dos fundamentos da ciência, mas a gente não para, eu não quero parar a nossa conversa hoje aqui, só falando da ciência, porque a gente sabe que a prática vem essa da ciência e a ciência vem tentando explicar a prática. E é com isso que eu conto com você, pra que você explique pra gente, dentro da parte científica e da prática, o que a gente tem visto nos papers que você tanto compartilha com a gente. Exato, assim, o pessoal que, né, que a sua, o público do Corrida Perfeita, que talvez não entenda muito bem o que faz o cientista, a minha avó não entende o que faz um cientista, né, basicamente o que a gente faz é o seguinte, a gente lê, né, estuda os tais papers, que são os artigos científicos, e vai acumulando conhecimento que é produzido por colegas, por outros cientistas, e a partir desse conhecimento acumulado a gente utiliza isso pra gerar novas perguntas, novas hipóteses, desenvolver experimentos e gerar outros papers. Então, basicamente, quando eu explico isso pra, né, lá pra minha avózinha de quase 100 anos lá no interior de Minas, olha, meu trabalho é ler e escrever, é basicamente isso, eu leio, escrevo, né, lógico, experimentos e tudo. E é interessante essa, como é, como que eu cheguei, acho que, no Endurance, porque foi uma relação, eu cheguei na Católica, né, e comecei a interagir com os colegas da Educação Física, né, e eles me levaram pra um teste lá na esteira, meu VO2 tava baixíssimo, e em seguida eu fui participar de um experimento, onde eles queriam basicamente checar como que a nossa, a pressão arterial se comportava ao longo de 24 horas após uma sessão de exercício. Pra encurtar a história, eu fui voluntário nesse experimento e eu fui outlier, quer dizer, meus dados nem fizeram parte do paper, porque a minha resposta foi tão positiva ao treinamento, né, que a minha pressão arterial foi, assim, foi uma resposta tão diferente da média, que é o que a gente chama de um ponto fora da curva, né, eu falei, cara, eu respondo tão bem ao exercício, o que eu tô fazendo aí nesses últimos anos, né, sedentário, tava com uns 84 quilos, né, e foi quando eu calcei o tênis pela primeira vez, não, hoje eu vou correr, vou começar a correr. Eu tinha visto as corridas de rua em Brasília, isso era junho de 2008, não, eu vou começar a correr, né, e aí fiz, comecei a correr sozinho, procurar planilha na internet, aquela coisa que a maioria dos pessoas que estão começando a correr fazem, né, procura como é que treina, como é que corre, como é que eu faço ao longo da minha semana, como é que eu anoto, né, como cientista, desde a minha primeira semana de treino eu já comecei a anotar no exercício. Já queria ter os dados. É, já queria ter os dados, anotar, ver se tava melhorando e tal, e aí comecei, é isso já em agosto eu fiz a minha primeira, a minha primeira corrida de rua e fiz acho que mais três no ano de 2008, no final de 2008 eu já corri o meu primeiro 10km abaixo de 45 minutos, né, hoje eu olho e, cara, foi legal, né, quer dizer, menos de seis meses eu consegui correr um 10km abaixo de 45, né, e aí veio já 2009, já com a Neste lá, com você, com o Thiago na época, aí já veio a primeira meia-maratona, veio maratona em 2010 e em 2013 entrei no triatlon e sempre tentando, né, conciliar essa minha atividade esportiva. E aumentar o volume de prova também, né, não tem nada de boa na prova de 5km, só vai aumentando, inclusive recentemente você fez uma, você fez uma ultra, né, um ultra triatlon. É, o meio ultra, né, porque foi uma prova que chama Tri 257. Não, mas é que nem maratona, passou do 42, passou do... É, você, você quando começa e você, né, porque eu acho que, gente, eu acho que há pessoas que têm a disposição de fazer essas provas de longa distância, mas, assim, cara, é legal, quer curtir, quer ter a sensação, mas não se envolve sentimentalmente com essa distância. Eu acho que eu tenho um envolvimento sentimental com a Endurance. Eu sou apaixonado com isso, adoro treinar, gosto de treinar, então, assim, gosto da prova, mas eu acho que eu gosto mais de treinar do que efetivamente fazer as provas. Não é doloroso pra mim treinar, né, eu gosto desse processo. Isso vem muito porque você tem muita consciência sobre o que que tá acontecendo e por que que você tá fazendo cada coisa, né. Aí cabe a importância de a gente ter consciência do que a gente tá realizando. Eu acho que esse é um aspecto importante, quer dizer, você olhar, ó, né, quando você também começa a treinar, né, orientado por técnicos e tudo mais, é importante você ter consciência de por que que um treino, né, esse treino hoje, por que que eu tenho que treinar leve hoje. Isso foi, assim, acho que fica aqui como testemunho, lá no início mesmo, lá em 2009, 2010, eu era o típico sujeito que não gostava de treinar leve, né, então eu gostava... O que valia era a porrada. Era a porrada, muito volume. Se não tá saindo vomitando, não tá funcionando. Tive inúmeras lesões por causa disso, né, acho que assim, eu passei por todo compêndio de lesões que corredores tem, muito relacionado à técnica ruim de corrida, que nós conseguimos melhorar um pouquinho ao longo desse tempo, mas também por não usar a metodologia adequada de treinamento. Quando você começa a entender que cada treino, né, tem o seu propósito, né, qual que é a importância disso pra fisiologia, pra adaptação, né, a importância de se descansar, né, então, hoje eu sou um cara tranquilo, assim, eu descanso sem aquele sentimento, olha, cara, eu tô perdendo... Tô perdendo treino. Tô perdendo treino, tô perdendo um pouquinho de aptidão cardiorrespiratória, você sabe, ali, o que eu tô perdendo aqui agora vai significar um ganho fisiológico muito grande lá na frente. Então, aproveitando esse gancho do ganho fisiológico lá na frente, muito... muitas vezes as pessoas mais velhas até não pensam em exercícios de alta intensidade, né, a gente já conversou sobre isso, né, sobre os ganhos, e eu gostaria que você apresentasse pras pessoas a importância de você, primeiro, treinar de forma ordenada, como a gente tá falando, mas também a importância dos treinos fortes na questão do próprio organismo, né, de você trabalhar a saúde do seu corpo, né. É, eu acho assim, todos... e hoje, gente, é um número muito, é um número considerável de homens e mulheres que começam a prática da corrida, do triatlon, aí, já na faixa dos seus 35, 40 anos de idade, né, pessoas que vêm de diferentes backgrounds, pessoas que foram ativos na juventude, pessoas que não foram ativos, né. E por conta da idade ativa, trabalhar, família... Agora tá tudo organizado, vamos começar a treinar, também você tá envelhecendo, você começa a perceber que a barriga fica maior, fica mais lenta, pesada... Você começa a ter dificuldade pra carregar os filhos, pra brincar com os filhos, né, você começa a ter amigos infartando, e você fala, pô, eu preciso fazer algo, né. Agora, é... a questão é que tudo tá relacionado, e hoje é uma literatura, pra gente entrar nessa questão mais científica, né, há uma literatura enorme, mas é o seguinte, cara, o exercício é o melhor remédio que você poderia tomar, né. Agora, como todo remédio, ele tem uma dose... Sua dose. Ele tem a sua dose, né, ele tem a sua dose. E essa dose, muitas vezes, muitas pessoas tomam doses pequenas demais, né, Pra ter o efeito desejado. Pra ter o efeito desejado, né, então... Porque, basicamente, o que você precisa do que os dados sentidos? Você precisa ter massa muscular e você precisa ter uma capacidade cardiorrespiratória alta. A questão é que pra você ter uma capacidade cardiorrespiratória, e só explicando rapidamente pro seu público, né, É, basicamente é o quanto os seus músculos... Quanto de oxigênio você consegue levar pros seus músculos e eles conseguem consumir. Isso envolve absorver. É, absorver. E produzir energia. Sim. Né, isso envolve uma série de adaptações. Você tem que ter músculo, você tem que ter mitocôndrias, que é onde vão acontecer a produção de energia, você tem que ter sangue, ou seja, você tem que ter vasos que vão levar o oxigênio até o seu músculo. Isso é... São adaptações que o treinamento gera. Agora, o que a gente tem visto é que pra você ter essas adaptações no nível que permite esse músculo fazer exercício numa intensidade, que aumente o seu VO2 até níveis que dão saúde, precisa de intensidade. Então é um ciclo, quer dizer, você precisa de ter massa muscular, você precisa ter força, você precisa fazer os exercícios de intensidade pra aumentar o VO2. Mas você também tem um VO2 baixo, dificulta aplicar certas intensidades. Lógico que essa intensidade é variável pra cada aptidão de cada indivíduo. O fato é que você precisa começar. E o que o treinamento é consistente, olha, toda semana, semana após semana, é que ele vai aumentando essas duas unidades, a parte muscular e a sua capacidade aeróbica. E quando você vai chegando ali, quer dizer, se você não faz nada, passou dos 30 anos, a sua ladeira abaixo. O que você, a partir dos 35, 40, que volta a fazer atividade física, precisa ter em mente, olha, aqui o que a ciência diz hoje é o seguinte, você tem que fazer exercício pra manter esse VO2 alto. Tem que fazer exercício de força. E isso, quanto mais velho nós ficamos, né? Mais importante. Mais importante. Então, uma coisa... Eu mesmo, eu... E além de ter um outro ponto, né, desculpa te interromper, mas é a própria questão da demência em si, né? Das ligações dos neurônios e tudo mais. É, hoje você tem muito... Quer dizer, vamos ver... O pessoal chama, né? Tem vários autores aí que utilizam o seguinte termo, né? O exercício é a multi-drug pill. Quer dizer, seria uma pílula que resolve um monte de problemas. Entre deles está a questão cognitiva. Há bastante literatura mostrando que a atividade física tem um efeito positivo, tanto no tratamento, quanto na prevenção das doenças que tem como consequência a demência. Parkinson, Alzheimer, né? Porque acaba que é um ciclo, né? Porque se a cabeça não está boa, o cara também não consegue fazer exercício, não consegue fortalecer, e você vai entrando em uma espiral negativa. Tudo, 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 né? O fato é que você precisa primeiro praticar exercícios, para aumentar a sua capacidade de carga respiratória. Para isso, você precisa ter músculo. Quanto mais velho você é, mais intensidade, que era a sua pergunta, você precisará. Tem o livrinho do Joey Friel, que é o nosso grande escritor dos triatlons, que é Getting Faster After 50, ou Faster After 50, quer dizer, rápido depois dos 50. Leloz aos 50, acho que é a tradução no português. Ele fala isso, claro. Partiu dos 50, você tem que ter uma preocupação ainda maior com os exercícios de força. E nós, que somos atletas de Enduros, até por causa da rotina, você muitas vezes, você faz o treino de bike, você faz o treino de natação, você faz o treino de corrida, mas os treinamentos de força, que seria a musculação, os pliométricos, você acaba... a corrida perfeita é a base do treinamento. É a base do treinamento. Força é tudo, né? Porque se você tem força, você tem mais... Porque você está conseguindo... E a sustentabilidade, né? E esse músculo, você tem mais massa muscular, e algo importante é que esse músculo, além dele ser... Quer dizer, o componente mecânico da atividade física, ao exercitar esse músculo, esse músculo está liberando uma quantidade enorme de componentes moleculares no seu organismo, que isso aí, até a minha área de pesquisa hoje, buscar esses componentes, tentar entender alguma fração desses componentes liberados pelo músculo durante a atividade física e que promovem saúde, eles vão estar sendo distribuídos para outros tecidos. Aí você acha os trabalhos mostrando, olha, o exercício físico ajuda na prevenção ao câncer, a todos os tipos de câncer, e há uma relação dose, você vai aumentando a intensidade, medido aí em equivalentes metabólicos, quanto mais exercício você faz, maior é a proteção que ele te dá contra diversos tipos de tumores. Mas a gente sabe que o exercício é um remédio, da mesma forma ele tem que ser dosado, né? Dosado também. Uma boa prescrição de treinamento é fundamental para você conseguir acessar esses benefícios do exercício. Exatamente, até porque você tem, olha, você tem um aspecto para além da lesão, quer dizer, você, porque nada é pior para um atleta e para tirar o seu, a sua consistência de treinamento que é uma lesão. Ou doença, né? Ou doença, porque você também, o exercício, vamos pegar aí o, porque ele vai agredir o seu organismo, sua humanidade vai ter que trabalhar para ajustar esse corpo. Na verdade é o seguinte, quer dizer, a base do exercício, do treinamento é, é você leva o seu corpo a um determinado limite, né? São micro lesões nos tecidos, a adaptação é a cicatrização, quer dizer, isso é muito fácil de entender, você que nunca correu, eu vou te dar o meu exemplo, o dia que eu calcei o tênis pela primeira vez, eu corri dois quilômetros aqui em Brasília, eu tive que ficar uma semana sem me movimentar de tanta dor muscular que eu tinha. até voltando do treinamento, porque eu mesmo voltei agora de competição, fiquei duas semanas de grato, fiz força, foi uma semana doendo tudo. Não, eu, como eu mencionei antes, eu vinha relegando aí os exercícios de força depois que nós fizemos o 3257, essa prova de ultratriato em Brasília, falei, não, eu vou agora, já me preparar para 2020, porque algo que eu vou levar muito a sério em 2020 será o treinamento de força. Então, vamos começar com os pliométricos, os básicos, os pliométricos. Fiz lá 20 minutos de pliométricos antes da minha corrida, duas semanas atrás. Cara, dois dias depois, eu senti o músculo que eu nem sabia que tinha, porque era um exercício que eu não estava fazendo. É um estímulo que você não estava dando. Aí continuei fazendo as sessões, fui aumentando, o número de repetições, fui aumentando o número de exercícios. Essa semana, no final da semana passada, eu já fiz sessões de pliométricos muito mais intensas. O corpo se adaptou? Ficou mais forte? De rotina. E hoje, um exemplo simples disso, no dia a dia. Eu sou professor na Universidade Católica de Brasília, e um dos prédios onde eu leciono, a minha sala, é no terceiro andar. E esse prédio, ele tem elevadores, mas eu sempre subo escada. E eu sempre subo escada de dois em dois degraus. Eu vinha tendo muita dificuldade para manter, sem fazer força. E essa semana, eu subi, como foi fácil subir essa escada? Ver como que faz isso. Os benditos pliométricos que eu venho fazendo estão me dando uma resposta direta aqui. Numa atividade do dia a dia. Então, isso também é uma importância para as pessoas, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo também essa autonomia. Mas às vezes, se você não tem nem consciência sobre isso, o que você fez, o que você está querendo atingir, você acha que é o tênis que melhorou a sua vida na escada? Você acha que foi a Coca-Cola que você tomou no almoço? Não, lógico. Eu acho que tem... O treinamento esportivo tem que ser bem prescrito por um profissional. Como tem que ser a nutrição, porque são coisas que caminham lado a lado. Você tem ciência, muita ciência nisso. Então, você tem que ter um treinador que conheça essa parte científica, o básico. Obviamente, que há a questão da individualidade, que é algo que me interessa muito, porque o meu background todo de formação científica é de genética. E genética lida com variabilidade. Então, algo que eu sou muito atento nos artigos científicos é a variabilidade. Um exemplo, que é a questão nutricional. Quando você vai fazer na atividade física, você está consumindo carboidrato e gordura. Então, isso hoje tem muita... Eu chamo, eu brinco, são até religiões. Se você deve usar muito carboidrato, carboidrato e gordura. É, quer dizer, e aí, como se você, se algum desses estanques fosse verdade absoluta. Mas, na verdade, eu fiz experiências comigo própria, você acompanhou aí, fiz vários meses de experimento. Perdoe o high fat. É, fiz high fat, fiz low carb, fiz cetogênica, controlando corpos cetônicos, bonitinhos, né? Tenho, tive efeitos positivos, né? Mas, e li muito na época sobre isso. Você pega um exemplo, você pega dentro de atletas, é um trabalho do Asker, Jack Andrew, que é um grande nome na nutrição esportiva, ele pega atletas que não estão fazendo low carb, não estão fazendo nenhum treinamento específico para maximizar a queima de gordura, eles são extremamente eficientes na utilização de gordura, mesmo em intensidade alta. Você pega indivíduos que fazem low carb, faz high fat, cetogênica, está trabalhando para maximizar isso que eles chamam, né? Que é a flexibilidade metabólica, que é o termo que é utilizado. E o indivíduo, cara, está difícil queimar gordura em determinadas intensidades mais altas. Ele está sempre queimando muito mais carboidrato. A gente não conhece a biologia e a genética do que faz o indivíduo utilizar mais gordura ou mais carboidrato. Então, talvez esses casos que a gente escuta, né? Tem vários casos, anedotos que a gente chama e descrito na literatura que indivíduos que fizeram um Iron Man na casa de nove, nove horas e meia sem nenhuma gota de carboidrato. Mas essa pessoa, ele é um exemplo. Ele é diferente. Agora, você não pode vender isso porque todo mundo será capaz de fazer isso. Dentro desse ponto, a gente vê algumas coisas no mercado falando de genética, de predisposição genética, onde as pessoas estão tentando até mesmo, porra, você tem componentes genéticos de mais velocidade, tem componentes genéticos de mais endurance. Esse negócio, que já tem um bom tempo que vem rolando por aí, funciona de verdade? de pegar saliva, de pegar digital. Tem alguma coisa na ciência hoje que comprove que isso realmente funciona? Isso aqui, realmente, você pode seguir que é validado. A validade científica. Você tem, você tem estudos científicos que identificam variações que a gente tem no nosso DNA, vamos colocar, são diferenças que a gente tem no nosso DNA que estão associadas a algumas características relacionadas à performance esportiva. Isso você encontra, tá? Agora, o que nós temos de consenso hoje entre a comunidade científica é que é impossível nesse momento, tá? Nesse momento, você poder bater o martelo e ter teste científico. A gente chama esses testes, eles são chamados de DTC, isso vem do inglês que é Direct Test to the Consumer, é um teste direto ao consumidor. Eu mesmo tenho, como cientista, eu fiz isso, então eu tenho lá, fiz vários testes estudando variações no meu DNA e você roda essas variações em diferentes programas de diferentes empresas, você tem resultados diferentes. Eu já fiz isso, então você olha e se olha. Por quê? Depende de como você analisa, qual é o algoritmo de análise que você está fazendo. Agora, como geneticista, sem entrar na polêmica das empresas que usam isso como seu negócio, mas eu vou te dar um exemplo, um atleta, um triatleta aqui de Brasília, o pai dele me perguntou, olha Rinaldo, nós estamos aqui, estou pensando em investir no teste genético aqui para o atleta X, o que você acha? Cara, olhei para a bicicleta dele, não tinha um medidor de potência. Falei, olha, o teste vai te custar o valor de um medidor de potência, eu vou ser muito sincero com você, invista no medidor de potência, entendeu? A resposta que esse medidor de potência vai dar nas prescrições de treinamento e na resposta, então você tem que fazer essas perguntas, se você tem recursos ilimitados, é aquela velha história, se você tem recursos ilimitados, vai em tudo. Joga o dinheiro para cima e vai. Agora, se você tem recursos limitados e um risco quando você adquire essa quantidade de informação e você ainda não tem claro como você vai utilizar essa informação, pode atrapalhar. E aproveitando esse gancho do investimento que para a grande maioria dos atletas, investir é complicado, não tem como ficar, porque o céu é o limite nesse negócio de custo, de material, de treinamento, de alimentação, escambau, onde que investir o seu tempo, onde que investir a sua energia, porque uma discussão que continua sempre muito em voga é a própria questão do doping, do quanto que vale o atleta se dopar, um atleta amador, um atleta de ponta, que foi uma discussão que a gente teve, uma discussão não, uma conversa que a gente teve falando sobre, muitas vezes, o treinamento em si só, ele pode dar muito mais do que a própria droga daria, porque ao invés do cara colocar a vida dele em risco, porque é um problema de saúde, não só de desempenho, você tem muitos outros lugares que você pode trabalhar, como é que você vê isso? Acho o seguinte, primeiro a gente tem que entender, o esporte em si, o esporte competitivo, seja ele em nível amador, seja ele em nível profissional, o que ganha, você solta lá os atletas no triatlon, na prova de corrida, porque o cara pode pensar que ele moçou geneticamente e não pode, vai chegar, alguém vai chegar primeiro porque ele, ao longo de todo um processo que envolve o treinamento, a prova, ele utilizou de recursos que deu vantagem, vamos colocar esses recursos, a questão é que nós temos uma quantidade de recursos que nós assumimos que são éticos de utilizar, que são vários, que não envolvem algo, vamos usar o termo, irregular, então, lógico, aí você, vamos começar o básico. Só para a gente também botar uma base aqui, o doping, por si só, ele não é proibido porque te dá vantagem, e sim porque põe a sua vida em risco, a sua saúde em risco. É, vamos ver, porque o primeiro a gente tem que entender isso, quer dizer, olha, alguém que ganha, seja no nível amador, nós temos que ver o seguinte, é porque houve diferenças, tá certo? Sim, sim. Essas diferenças começam, inclusive, no acesso à informação, hoje menos, porque hoje a informação, a informação está distribuída, aí pela internet, mas, ah, 20, 30, mas também tem que se filtrar, né? Mas 20, 30 anos, quer dizer, técnicas de treinamento que o pessoal estava aplicando em alguns lugares do mundo, não chegaram, então isso dava vantagem, tá? E só para o pessoal entender isso, né? Então passa pelas técnicas, acesso a equipamentos, né? Conhecimento sobre fisiologia, locais de treino, né? Treinamento psicológico, segue um monte de coisa, isso é o que vai fazer o campeão, seja ele no amador, seja no profissional, aí você chega a um conjunto de fatores que potencialmente não são tomados como legais e que podem dar essa vantagem. O fato é que esses fatores muito, alguns desses fatores que são considerados ilegais e hoje regulados aí pelas federações... Coloca-se sendo como a maior parte do ganho do cara. A maior parte do ganho. E nós temos, por exemplo, a eritropoetina, por exemplo, quer dizer, há bastante dúvida que a eritropoetina realmente tem um ganho, porque não é só tomar a droga, né? Olha, não há nenhuma discussão que hormônios, por exemplo, os esteroides, vão te dar ganho, se você treinar o suficiente, tá aí os bodybuilders que usam que quer crescer o músculo, tá? Mas pra nós, que somos atletas de endurance, o quanto que essas terapias de reposição hormonal, que você usa como uma bandeira pra você ter ali uma musculatura, uma barriguinha mais... O aging, né? o tratamento anti-aging, que vai te dar esse ganho. O fato é que a gente tem da literatura hoje, artigos revisando isso bem recente, pra ficar nessa parte dos hormônios, que é mais... É onde o pessoal acaba chegando mais, né? A própria reposição hormonal prescrita, não estamos falando de atleta aqui, há homens que efetivamente precisam de reposição hormonal. O sujeito teve um câncer de testículo, por exemplo, teve que remover o testículo, tem que tomar hormônio. Mas há indivíduos com algumas outras patologias que precisam tomar hormônio. Mesmo nesses casos, o que os dados têm mostrado? A reposição hormonal aumenta o risco cardiovascular. Agora, você não precisa tomar hormônio, tá lá com essa dosagem hormonal, você vai colocar algo dentro do seu corpo, né? Pra ali... E aí pra mim, assim, é muito incompreensível, eu acho que... Vamos separar a alta performance? Que o cara vive pra isso. E ali não é só o cara, ali tem empresas, tem patrocínio, é um outro mundo, tá? É um outro mundo. Mas pra nós, que estamos aqui, que queremos fazer esporte pra nos divertir, né? Muito embora a gente sabe, você sabe disso, né André? Que hoje tem um... Porque a gente começa a dividir entre profissional e amador, mas a gente... Tem um limbo aí também. É, tem um limbo aqui, que é o sujeito que nem é profissional, nem é amador, mas ele depende da performance dele, que seja pra garantir uma boa bicicleta pra ele treinar, que seja pra garantir a alimentação dele durante um ciclo. E talvez essa turma seja aquela mais susceptível a fazer bobagem com os doping. Entendeu? Porque... Buscar alguma solução. Buscar alguma solução. E além do mais, 100 pessoas que têm conhecimento alto o suficiente, ou conhecimento suficiente pra fazer isso da maneira menos errada possível, tá? Porque os dados que tem na literatura da reposição hormonal, por exemplo, da utilização de hormônios e esteroides, e isso eu tô bem convencido dos últimos artigos que a gente tem lido, há realmente um número ali que assusta do ponto de vista de predisposição de acidente cardiovascular em indivíduos que fazem essa reposição, mesmo na reposição prescrita, né? Porque há de se entender também que o próprio treinamento de Endura se faz com que você tenha baixa nos seus níveis de tosisterona, no caso, e se você chegou ao médico lá com esses níveis, ele fala, olha, temos que repor o seu nível. Agora, isso é interessante, né? Porque tem um artigo publicado recentemente, até foi um colega nosso aí, o Daniel Bulhosa, que foi professor com a gente na Católica, eu cheguei esse artigo por ele no Instagram, os caras estão discutindo um paradigma. Será que, na verdade, essa suposta queda hormonal que você tem, em função da idade, ela tá te comprometendo fisiologicamente mesmo? será que nós estamos olhando? Quando você vai lá e olha, realmente esse é o problema. O Rinaldo tem esse nível, mas o Rinaldo tá conseguindo treinar, tá tendo ali dentro da faixa tela, vamos lá, a libido tá ok, né? Tem um monte de outras coisas ok, será que é da individualidade? Como é que nós não temos essas coisas certas? Esse é um ponto problemático dentro da ciência, porque o corpo humano é algo muito holístico, né? Tem a ligação psicológica com a fisiológica pra você ter uma resposta certa. E dificilmente a gente consegue isolar um ponto pra saber se essa resposta é certa. Aí eu acho que essa sua fala me traz algo que eu tenho refletido bastante, até diminuir bastante as postagens, e tenho tido muito cuidado quando eu posto alguma coisa, algo no Twitter ou no Instagram envolvendo artigos científicos. É porque a gente tem que explicar pra aquelas pessoas que não têm o treinamento como cientista, e isso eu falo não... Porque há muitos profissionais, professores, profissionais de educação física, ou de nutrição, e eu olho as postagens assim, cara, não tem a compreensão exata de como funciona a produção do conhecimento científico, né? Quer dizer, você lê um artigo e muitos caem numa armadilha terrível, que é a armadilha do artigo científico reforçar aquilo que você acredita. É aí. Entendeu? Aí abraça aquele artigo, mas é que o artigo falando... Aí é que tá o problema, né? Mas aí você não analisa criticamente o artigo. Porque não significa, isso que eu quero deixar aqui pro seu público do Corrida Perfeita, olha, o caminho de produzir conhecimento é o método científico, não tem outro. Nós temos que fazer experimentos bem desenhados, com o número de indivíduos, ou seja lá o que for suficiente, pra você testar a sua hipótese e poder aceitar, quer dizer, e falar, olha, é isso mesmo ou não é isso. É válido ou não é? Mas mesmo quando você tem um artigo, quase todo artigo científico tem falhas. E você, ao olhar aquele resultado, você tem que olhar no contexto das que a gente chama, que são as fragilidades daquele artigo. Então eu vejo muito isso, e aí pra pessoa que consome, porque há pessoas nas redes sociais... Seja no número da amostragem que tem, as falhas que podem ser... É, porque há um consumo, quer dizer, há um consumo muito grande dessas informações em sites, em perfis, por pessoas que não têm o treinamento científico. Então aqueles que comunicam a ciência nas redes sociais têm que ser cuidadosos pra dizer, olha, esse artigo aqui, ele diz isso, 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 mas ele tem esses problemas, tem outros artigos que mostram isso, isso, isso. Tipo, não pode existir, como existia nos livros infantis, a moral da história. Você quer, ó, vamos um exemplo. Moral da história, o que a gente tem que aprender com essa história? Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo da questão dos suplementos. Esse ano foram publicados uns quatro, cinco artigos muito bons, revisões sobre a questão de suplementos no esporte, tá bom? Porque eu acho que tem, é glutamina, é creatina, é não sei o que, é um monte, é bicarbonato, né, é um monte, um monte de coisa. Quando você olha, você espreme a literatura científica, você vai ver o seguinte, né, que olha, efetivamente, que você olha e tem algo consistente, você vai dizer, cara, é legal, vamos tirar o carboidrato pra lá, porque esse é o basicão, tá? Né, a gente nem coloca como suplemento, tem a fonte energética pra você tocar o barco, mas vamos colocar aí, é cafeína. E alguns aí, talvez, que realmente funciona como estimulante. Não há evidências convincentes pra BCAA, não há evidências, vamos pegar o basicão que todo mundo tem aí no seu armário, não há. BCAA, creatina... Eu brinco com o pessoal o seguinte, olha, agora, é importante, se você acha que aquilo pra você funciona, que aí nós podemos depois falar do efeito placebo, mas se você acha que aquilo funciona, continue, mas eu como cientista, tenho um treinamento em cientista, eu vou lá e leio dezenas de artigos, e tô vendo hoje, por exemplo, que há uma série desses suplementos que não há evidência que ajudam. Fiz experimentos comigo mesmo, eu fiz isso com a minha formação, cara, eu treinando com essas coisas, sem essas coisas, sem esses suplementos, tô ok, eu não tô... Você não se deixou levar, você não tem uma cueca da sorte. Não, mas eu também tenho as minhas, eu também tenho as minhas, eu também tenho as minhas manias, né? Mas, eu tenho lá um pote de glutamina que eu comprei há cinco anos atrás, tá lá, porque isso acaba no dia a dia, as pessoas começam a se preocupar tremendamente com essa quantidade enorme de coisas que efetivamente talvez não está funcionando. Mas só dela que não está funcionando. É, mas esquece de outras coisas básicas, executar um treinamento bem feito. Perfeito. Vamos lá, você tá fazendo, o seu treinador prescreveu pra você um treinamento nessa e nessa intensidade. Você se preocupou tanto em preparar o seu esporte com creatina, com whey, com não sei o que, que não sei o que você quer. Perdeu o tempo, não vai poder treinar tudo. Pô, você não consegue fazer os dez tiros que eu tinha que fazer. Fiz o cinco. Pô, então tá errado, né? Agora, lógico que você tenha que olhar aquilo que você acha que funciona, o seu nutricionista, eu não sou nutricionista, eu não tô prescrevendo nada pra ninguém aqui. Tô dizendo a minha visão com o que tá escrito. Olha, efetivamente, tem hoje, publicado em 2019, cinco bons artigos revisando toda a literatura sobre suplemento. Depois posso passar as referências pra Andei, ele disponibiliza aí pra vocês. E basicamente o que tá hoje é o seguinte, evidência forte, forte, forte mesmo, cafeína. E um pouquinho, talvez, com os nitrados da beterraba. Só que você tem que comer tanta beterraba pra ter o benefício que você tem que comer beterraba praticamente todo dia. Mas aí chega a beta-alanina, né? com a carnosina, isso tudo. Não há evidências que funcionam. Esse que é o lance, porque a ciência acaba isolando tantas coisas que ela não consegue comprovar o negócio. E que muitas vezes apenas simplesmente funciona por diversos outros fatores que não se sabe. Vou te dar um exemplo aqui. Já não é de agora, mas principalmente agora com o recorde do Kipchoge, começou a se falar de palitose, pra aumentar a absorção de carboidrato por hora, tal, tal, tal. Fui na literatura... É a palatinose, falei o nome dela. A palatinose. Desculpa. Aí fui na literatura, eu nunca tinha prestado atenção nisso, vamos olhar na literatura. Fiz uma revisão recente dos artigos de palatinose. O que está publicado hoje, tá? Se você está tomando palatinose, está funcionando pra você, tá ok? Ok. Só pra deixar claro aqui, palatinose é um carboidrato de absorção lenta. É um carboidrato modificado, né? De absorção lenta. E a lógica dele... Por favor, serviu. A lógica que você teria, né? A gente fala em um índice glicêmico baixo, é que você... Ele aumentaria a sua glicose muito lentamente, então pro esporte de enduros você teria algo ali que estaria dando glicose, que é a fonte básica de energia, de maneira lenta e gradual. Não aumentaria um pico rápido. Isso. A literatura hoje, nesse caso específico, os estudos feitos, são seis estudos que eu encontrei, ela... Nenhum mostra performance, aumento de performance. Claro, aumentou realmente no Endurance. E todos eles têm descrição de que vários voluntários tiveram problemas gastrointestinais. E eu tive problema com a palatinose. A galera da Dux que me apoia, eles mandavam pra mim o kick, o Energy Kick, que foi elaborado cientificamente dentro dessas bases, mas eu também me dava dor de barriga. Eu tive que mudar pra um carboidrato simples pra me dar energia tranquilamente. Que aí dentro disso eu te pergunto sobre o cientificamente, e a Coca-Cola? Por que no mundo do Triato, Endurance, até mesmo no Tour de France, você vê o cara com a Coca-Cola, ele puxa ali e toma, já fizeram a pesquisa científica da melhora do desempenho com a Coca-Cola? Eu não sei, eu nunca olhei, eu não sei, provavelmente tem, provavelmente tem algum artigo publicado. Eu nunca procurei artigo específico com Coca-Cola, mas se eu pegar a Coca-Cola, ali provavelmente ela é adoçada com frutose. Rápido. O açúcar já bate direto no cérebro. Agora, uma coisa importante que o pessoal aí, o pessoal da nutrição sabe disso, então se você está bem assessorado com um bom nutricionista, ele sabe disso. Algo para você aumentar, você não esporta, você vai fazer provas de 5, 6, 10, 10 horas, 12 horas, como o Aeromeu ou mais, você precisa... Mas em dura a gente pode botar até 3 horas, 2 horas. 2 horas, E você quer manter uma alta intensidade, você precisa realmente, e você não é aquelas exceções altamente adaptadas a utilizar corpos cetônicos, vamos falar isso aqui para os nossos amigos que gostam dessa parte, você realmente precisa queimar gordura, mas queimar açúcar, algo que você pode maximizar isso aí é usar realmente fontes diferentes de carboidrato, porque você tem no seu trato digestivo receptores diferentes para frutose e para glicose, então por isso você olha essas misturas e aí você olha, tem malto, malto o que é? Malto são pedaços de muitas glicoses ligadas nas outras que vão sendo quebradas, então você vai liberando isso um pouco mais devagar. Quando você pega a destrose, por exemplo, é uma unidade só, então também é absorção rápida, é o mesmo da frutose. Então você pega essas misturas, você aumenta a absorção. Você pegar o basicão hoje, qualquer livro de nutrição e qualquer revisão recente, vai dizer, olha, o ideal seria em torno de 60 gramas de carboidrato hora numa prova de endurance. O Asker Jackedrup, nos últimos papers dele e nos últimas compilações de dados, você pode chegar até 90 para provas longas. isso tudo requer uma adaptação. Aí é o que eu gosto muito do conceito dele, que é o conceito do Training the Gut. Você tem que treinar o seu trato digestivo. Isso é um aspecto importante, porque muitas vezes os atletas, eu vejo isso acontecer com muita frequência. Você tem colegas que investiram num bom treinador, numa boa assessoria, numa boa bike, horas e horas, talvez um investimento maior que nós somos, é o tempo. 10 horas, 12 horas, num pico, se você, vamos lá, eu, por exemplo, sou um atleta de Ironman de 11 horas, para conseguir isso num ciclo de treinamento, meus picos, eu vou treinar aí de 16 a 18 horas por semana. A questão do tempo é o mais custoso para nós, que somos atletas amadores, porque tempo custa dinheiro. Você expende muito tempo com várias coisas. É tempo que você estará longe da sua família. O que eu estava querendo colocar é o seguinte, é que muitas vezes você gasta tempo, gasta dinheiro com equipamento, e esquece de treinar algo que está sob o seu controle. Eu acho que eu e você, nós pensamos muito, a gente tem discutido isso, você tem que se preocupar com aquilo que está sob o seu controle. A hidratação e a nutrição é algo que, de maneira geral, se você tem disponível água e as fontes de alimentos que você vai usar, está sob o seu controle. Então, numa prova de Endurance, isso é planejável, mas você tem que treinar. Então, me assusta muito, já acontece, você sabe disso, em frequência, você chega numa arena de Iron Man ou de qualquer prova de outra marca e de full distance, o sujeito ali comprando o gel que ele vai usar na prova ali nas lojinhas, aí você pergunta, você testou isso aí, cara? Você usou isso aí? Não. Cara, eu sou muito sistemático com isso, para esse ciclo, por exemplo. E o pior é nem isso, que vem aquelas mesas cheias de coisa para comer, para beber, que nunca viu, não sabe nem qual é o gosto do isotônico, o cara vai botando barinha, vai falar, pô, é de graça, eu tenho barra, meu irmão. Olha, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha, assim, como que eu tenho feito isso como atleta amador, né, usando aí o que está da literatura e tudo. Então, basicamente, esse ano de 2019, eu fiz o plano, eu vou fazer o treinamento neutral digestivo para consumir 90 gramas de carburado. Eu tinha feito as experiências com low carb, high fat, o ano passado, funcionou em alguns momentos, eu tive alguns problemas em outros, e aí, para esse 2019, eu vou voltar, vou controlar, obviamente, eu cuido bem da minha parte nutricional, os macronutrientes, anoto tudo, tem o meu programinha lá, o MyFitnessPal, onde eu anoto tudo, tento manter a dieta bem equilibrada, faço as alimentações direitinhos na recuperação e tudo, mas, olha lá, esse ano serão 90 gramas e eu vou treinar para isso. Então, eu venho usando a mesma marca de gel desde o início do ano, tá? Eu uso o mesmo, suplemento para colocar carboidrato líquido, então, hoje, o que eu tenho feito? Eu suo muito, a gente conversava sobre isso, então, eu fiz o meu teste suor aí, em temperaturas quentes, eu chego a perder 2 mil ml, 2 litros e 300 de água. Mas você sabe também que, muitas vezes, que acho que até um dos principais pontos que a gente entra de frente, às vezes, é que você é esse cara bem certo no certo. Você treinou isso, que é o que eu sempre boto assim como que a gente não pode ficar muito fixo e parado, porque a sua perda de sal, de água, aqui em Brasília, 20% de umidade, mesmo na mesma temperatura, os 32 graus, é bem diferente do no Rio de Janeiro. Sim, não, com certeza, mas, assim, o que eu tenho... Porque se você fica preso nisso, muitas vezes, você tem que ter a consciência para ter a flexibilidade. É, como é que eu... Sim, lógico, você tem que ter consciência disso, lógico, eu fiz, lógico que eu tenho aqui o espaço de Brasília. Então, hoje eu sei que vai depender das condições, eu vou estar no universo de um litro e meio, tá, dois litros... É por aí que eu tenho que trabalhar. Agora, lógico que eu vou levar em condições a temperatura, o horário, tudo isso. Agora, o fato é que... O que eu quero dizer é o seguinte, é que você precisa treinar essas coisas, porque isso está sob o seu controle. Então, pô, eu investi um tempo enorme para essa prova de ultradistância agora, o 3257, a última coisa que eu queria era perder o meu pedal ou perder o meu gasto intestinal. Então, eu, por exemplo, não... Eu sou o tipo de pessoa que não gosto de ingerir nada sólido durante as minhas provas. Então, durante as... Né? As sete horas de pedal no... Ou as nove horas, né? Que foram as sete horas de pedal, mais uma hora e quarenta de natação no sábado. E as cinco... Quase cinco horas de corrida no domingo, só gel e a minha ingestão de carboidrato, a minha mistura de carboidrato líquido, só isso. Isso tem que estar treinado. Isso tem que estar treinado. Nem que você tenha que tomar um gelzinho a mais ou um a menos. Isso, mas tem que estar treinado. Você tem que estar treinado para absorver isso, né? Tem que estar treinado. Então, assim, eu... E eu funciono muito bem. Eu não tive nos últimos... Sei lá. Nos últimos três anos, eu não tive problema gasto intestinal em nenhuma prova que eu fiz. E detalhe, esse é um dos maiores... É um dos mais recorrentes reclamações que a gente tem em prova de longa distância. É, porque as pessoas... Se você não está treinado... Porque você é treinado, isso começa a ser automático para você. Então, eu até... O pessoal que fez a... Foram os meus staffs agora no Tri257, são dois profissionais de educação física, né? Alunos de mestrado e um doutor lá pela Católica, né? E eles brincaram comigo. Imagina, o que nós ficamos mais impressionados durante esses... 13 horas e quase 14 horas que nós te acompanhamos é a sua disciplina com a ingestão de alimento e hidratação. Porque eu treinei isso. Eu tinha consciência como o meu corpo funcionava para isso, né? Eu fiz vários treinos de bicicleta, três treinos de bicicleta de 200 quilômetros em horários quentes, né? E eu, por exemplo, num dos treinos eu não consegui ingerir a quantidade de água que eu estava planejado porque eu fiz voltas de 50 km num dia muito quente e eu não conseguia ter a quantidade de água suficiente e prejudicou meu treino tremendamente eu tive que resolver isso nos outros treinos então você vai ajustando isso, né? Ou você, lógico como no meu caso eu consigo fazer isso se você não consegue pensar isso por você a melhor maneira é você ter profissionais que te auxiliem a pensar olha, como é que você vai hidratar profissionais de nutrição né? Educadores físicos porque você isso está sob o seu controle. E por falar em controle uma das coisas que eu acho mais interessante no esporte é a melhora da saúde da condição e como que isso desse controle que você tem sobre a sua saúde como que isso transforma o seu gênio e como que a gente passa isso pra frente? Cara, isso é uma essa discussão aí é uma discussão grande tá? Uma discussão grande eu acho que eu vou colocá-la em duas perspectivas tá? Eu vou colocar na primeira perspectiva ontem inclusive como eu brinquei no início aqui o meu trabalho é ler, estudar e escrever. ontem eu lia um artigo aí numa revista chamada Nature Metabolism o que é que eles estavam estudando? Eles estavam estudando isso é o estudo em camundongos tá? Não é em humanos mas lá é o modelo que a gente usa pra tentar ver se a gente depois traduz isso pro humano. Mas o que é que eles mostram? Que na verdade né? Você nesse estudo eles mostram o seguinte olha há uma memória metabólica no camundong né? Nesse caso eles estavam testando a questão de nutricional então o bichinho vamos colocar bem simples o que é que eles pesquisaram no artigo eles fizeram eles estavam testando a restrição calórica restrição calórica é quando você passa a vida toda restringindo a quantidade de caloria que você come há vários indícios que isso realmente é benéfico né? pra vários aspectos da saúde o que é que eles pegaram? Então eles pegaram o modelo que os camundonguinhos fizeram a restrição calórica o tempo todo depois eles pararam e colocaram eles de novo e eles continuaram com o benefício e você tinha um outro conjunto de animais aonde eles ficaram a vida inteira sem fazer restrição calórica e só na equivalente à idade idosa desses camundonguinhos eles começaram a fazer restrição calórica então eles não tiveram benefício ou seja eu tô pegando isso da restrição calórica mas você começa a pensar o exercício uma vida de exercício ela deixa marcas né? a gente não entende muito bem então o primeiro objeto seguinte era o que você hoje o que o Rinaldo hoje com 48 anos traz daquele Rinaldo com 12, 13, 14 que era uma criança lá no interior de Minas extremamente ativa que corria o dia todo não ficava na televisão o dia todo né? o que que isso traz? o que que isso mudou né? dentro né? da máquina ou do reserva de informação genética dentro há uma alteração genética? há evidências não alteração genética no sentido que você muda o seu DNA no sentido da sequência mas há indicativos que você muda quimicamente né? a gente chama isso de epigenética e essas mudanças são estáveis né? alguns podem chamar isso de memória muscular há evidências disso né? ainda não é o que você fala ah, vamos bater o martelo mas há evidências de que isso aconteça né? e o que alguns começam a questionar hoje olha é baseado em alguns estudos né? que tem mostrado isso em comportamento que talvez algo que você faça durante a sua vida também alimentação atividade física possa né? ter uma mensagem via os seus gametas espermatozoides né? os estudos efeitos com macho que é uma questão metodológica aí que é mais fácil fazer com macho que com fêmeas eu não vou entrar nesse detalhe né? mas que você passaria pra próxima geração é consenso? não tá? mas há evidências que apontam que isso possa ser possível né? então eu brinco sempre quando eu falo sobre isso olha se isso de fato se comprovar nos próximos anos né? porque é assim que a ciência é construída você tem evidências né? há um grande embate entre grupos que acreditam ou não naquela evidência vai fazendo mais experimentos até que um grupo fala ah não realmente aceita o outro não tem mais ninguém reclamando não tem mais ninguém reclamando né? então é isso mesmo então vamos supor que se realmente confirme esse achado a gente pode pensar que a atividade física ela traz benefícios pra sua geração e pra sua próxima geração né? mas independente disso né? acho que os benefícios da atividade física né? pra você e pra sua família ele é enorme né? você um sujeito que tem uma vida rotina você melhora o seu humor o social né? o social lógico você fazer isso de maneira lógico como tudo na vida você fazer isso de maneira saudável né? eu acho que o esporte também é uma questão importante muitas vezes as pessoas estabelecem com o esporte como você pode estabelecer com tudo na vida uma relação que não é saudável nós conhecemos exemplos conhecemos pessoas todos nós conhecemos pessoas que o cara é viciado em alguma coisa daqui a pouco ele só troca o vício né? a relação dele com o vício né? que já não é boa mesmo que seja uma relação de vício você tem que ter uma relação esse vício tem que ser um vício saudável de qualquer forma você tem que ser capaz de medir isso né? ele não pode prejudicar começar o cara chegar lá no no corredores amadores né? corredores anônimos e falar só por hoje eu não corri não corri é lógico você tem questões acho que uma questão que a gente não tratou aqui ainda né? da questão do treinamento e aí você está muito envolvido com a falta de de um profissional treinado para prescrever o treinamento é que o treinamento feito de maneira excessiva sem o devido cuidado com o descanso a recuperação pode ter consequências gravíssimas aí né? não seria o overtraining mas hoje tem até nomes diferentes para isso mas síndromes de super treinamento que pode ter consequências psicológicas fisiológicas dramáticas da mesma forma como a gente falou naquele pilar da idade que o cara vai entrar numa espiral negativa quando ele tem um problema de demência não consegue se locomover não consegue trabalhar força o VO2 a mesma coisa acontece com o esporte quando você liga com ele você não consegue ter uma relação boa no qual você tem ele continuamente e saudavelmente na sua vida e isso tudo tem que ser equilibrado e não basta você simplesmente ter o treino fisiológico você ter a melhor adaptação alimentação se a cabeça também não tiver roupa eu acho que isso aí é fantástico acho que assim principalmente para nós que enveredamos isso na verdade vale para qualquer esporte porque mesmo numa prova de 5km que é uma prova que vai demandar independente do seu nível de condicionamento físico você provavelmente fará essa prova no seu limite tá certo? se você faz essa prova a 6 minutos por quilômetro ou a 3,30 por quilômetro ela estará no seu limite tá? então lidar com esse limite é cabeça também é o quanto você consegue lidar com aquele nível de desconforto naquela prova e isso também é treinável e algumas pessoas algumas pessoas são mais treináveis para esse quesito do que outras porque uma coisa bem interessante sobre isso e eu gosto muito de falar sobre o esporte é que o que você faz no pequeno você faz no grande principalmente o seu cérebro não sabe a diferença do que é estar num desconforto para conseguir terminar os 5km ou o desconforto para você que entregar aquele trabalho ou o desconforto de ter que suportar aquela encheção de saco do dia a dia aquele vizinho e charota o desconforto é o desconforto no cérebro e isso é treinável isso é fantástico mas o esporte ajuda como o esporte ele ajuda pelo menos a minha percepção eu acho que não é algo que eu tenho buscado literatura sobre isso mas a minha percepção nesses 10 anos como atleta e você me conhece a minha metodologia de treino então eu sou sempre o sujeito que estou me colocando para treinar em condições que exigem muito do meu mental para conseguir levar os meus treinos a cabo eu praticamente por questões pessoais e de logística eu treino só sozinho natação pedal e corrida raramente eu consigo não que eu não goste é que eu não consigo fazer os treinos juntos então você imagina pedalar 200km sozinho sem ninguém você cuidando de tudo isso exige de você mas exige de você exige exige uma concentração você tem que buscar outras distrações e quando você está treinando com amigos você tem aquela distração fácil então exige mais de você buscar outras distrações para você conseguir fazer isso a vida também enfrentar o dia a dia os problemas que a gente tem na vida é diante de um desafio buscar dentro do seu dia a dia distrações para você vencer aquele desafio o esporte treina muito é mais uma habilidade que você está treinando é a habilidade do seu controle emocional e digamos assim que a emoção que é por onde a gente percebe a vida porque a partir da emoção que a gente sente que a gente está vivo e você ter o controle disso de entender a sua emoção e saber lidar com isso você consegue ter um dia a dia muito mais agradável porque consciente ou inconscientemente o nosso cérebro está aprendendo e dando respostas ao que a gente já treinou e se você está com uma resposta treinada inconsciente muitas vezes está respondendo ações do dia a dia que você não gostaria de responder daquela forma você responde e o legal nessa questão do esporte eu acho que talvez esse podcast o vídeo no YouTube chegue a muitas pessoas que estão considerando entrar no esporte a praticar e vão enfrentar desafios algo que está nessa linha do treinamento eu acho que é algo importante que é uma figura que eu uso lá da minha formação como bioquímica uma reação bioquímica para ela acontecer ela tem que acumular uma quantidade de energia a gente chama isso de energia de ativação então é um gráfico se ela chegou nessa energia de ativação não tem nada que faz essa reação voltar ela vai acontecer o seu envolvimento com o esporte ele também passa por isso então muitas vezes você tenta se envolver você não atinge essa energia de ativação você desiste então assim eu acho que é uma mensagem que fica para o pessoal se você tente buscar esse ponto aonde você atingiu essa energia de ativação que aí não tem volta mais isso aí foi bem legal que me remeteu à psicologia de esporte maternico que eu tive lá na faculdade sobre o ponto de ativação como que a gente tem que trabalhar com o atleta o ponto de ativação e para não passar esse ponto de ativação é a super motivação que o cara às vezes está tão empolgado que ele sai explodindo sai estourando sai fazendo tudo é o cara que queima na largada digamos assim é o cara que está tão ativado para começar a correr que ele compra isso compra aquilo não quer fazer os 10km no peso que tem que fazer acaba fazendo acima machuca então o controle dessa ativação também é fundamental assim aí está bem assessorado eu acho importante importante as pessoas que vão até para promoção de saúde então você veja a gente para colocar uma questão interessante hoje era um paradigma de alguns anos atrás que uma pessoa recuperando de um infarto não poderia ou fazer exercícios de imediato hoje tem vários protocolos e várias dessas unidades que lidam com esses pacientes utilizando o exercício já na recuperação desses pacientes no primeiro momento no primeiro momento eu acho que uma coisa até fantástica dessas questões do esporte saúde a parte científica é um artigo que mostra que simplificando são dois grupos um grupo de homens com câncer de próstata homogenizado por tipo de câncer de próstata um grupo eles estratificaram os indivíduos pelo VO2 máximo desses indivíduos então você tinha um grupo com alta aptidão cardiorrespiratória e um baixo e os homens foram submetidos ao mesmo tratamento a sobrevida nos indivíduos que tinham maior capacidade de cardiorrespiratória foi maior do que nos que tinham baixo então eu brinco sempre olha até quando você está doente se você está com o seu fitness o seu campeonato de cardiorrespiratória boa a chance de você recuperar é melhor é melhor então você o grande problema para mim desse negócio todo é que isso tudo não é muito palpável às vezes porque o cara como eu falei aqui você sabe as pontes de ativação a emoção os efeitos bioquímicos as pessoas querem perceber querem sentir aquele negócio na ação imediata se o cara vai lá e toma um copo de cerveja daqui a pouco já estou sentindo já aliviou está tranquilo eu acho que o esporte tem disso mas primeiro você tem que passar um certo período depois que passou você é porra é a corrida porque o cara conseguir perceber realmente os ganhos que aí entra às vezes entra não eu acho que o fundamental para quem não consegue perceber ou acreditar nas melhores da saúde é ter os números da própria avaliação física esses benefícios de saúde e vão pautando nesses certos numerozinhos e isso é um negócio interessante porque assim nós estamos desde o início dessa conversa aqui nós repetimos várias vezes esse mantra o esporte promove saúde a atividade física promove saúde dentro de determinadas intensidades bem prescrita cuidando de descanso e tudo mais mas a despeito de nós termos um corpo enorme de conhecimento científico que mostra isso por que que nós não estamos conseguindo colocar as pessoas no nível de atividade física que nós gostaríamos isso é um um aspecto de saúde pública importante economia para o estado e vai um monte de coisas né então eu acho que tem um papel importante né de pessoas como você aqui no Corrida Perfeita ou qualquer um de nós que tem atleta e tem ali meia dúzia de seguidores nas redes sociais ou no seu dia a dia até dentro da sua família de tentar levar essas pessoas né para chegarem essa energia de ativação e realmente incorporarem a atividade física na sua agenda porque não é fácil eu vejo assim no meu trabalho mesmo assim no grupo de professores e colegas que trabalham comigo e até mesmo muitas vezes educadores físicos se olhar e muitos falam olha mas como que você consegue consegue treinar e manter sua relação de família de trabalho olha a desculpa do horário é algo que vem em primeiro lugar para as pessoas falta de tempo falta de tempo agora a questão é que o tempo é o você precisa primeiro fazer uma avaliação olha eu tenho o tempo é 24 horas que tem o dia você tem que dormir você tem uma série de obrigações então desculpa te interromper mas já te interrompendo Rina é acabamos de bater o recorde aqui de tempo do podcast tem muito assunto que a gente vai falando e eu tenho que me interromper também senão vou falando contigo sempre que a gente se encontra a gente fica conversando tempo tempo e depois tem que sair correndo mas tem que conversar mais porque é assunto que não não acaba a gente sempre bate papo e você ouvinte muito obrigado pela sua paciência por escutar a gente e por com certeza a gente terá um novo podcast se você tem dúvidas nessa parte mais científica eu vou sempre tentar agregar o Rina aqui no podcast para acrescentar e tem muito para acrescentar nesse papo um pouco mais científico dos artigos e tudo mais manda para a gente aí que a gente já cria um novo tema para o próximo podcast com o Rina não que seja o próximo próximo mas em breve em algum momento em algum momento Rina muito obrigado valeu Andrei valeu aí pessoal despreza mano o recado onde é que o pessoal te encontra o pessoal está lá agora mudei lá o meu perfil no Instagram já que fechou o Facebook eu estou lá como Rina Science 4 3 o Science com S 4 4 3 então é o meu perfil único e exclusivamente para coisas de triatlon não tem nada pessoal lá científico científico então a ideia é compartilhar lá nesse perfil aspectos científicos do triatlon vocês acham a Rina Science 4 3 compartilhando informação compartilhar informação é muito bom se cada um fizer um pouco de compartilhar informação de qualidade com certeza a gente vai ter um mundo muito melhor então muito obrigado galera vamos que vamos lado a lado uma corrida perfeita um grande abraço e bons treinos falou e bons treinos 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 e bons treinos